Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, seja bem-vindo você que tá chegando agora aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, se você já é inscrito no canal, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos aqui mostrando essa caminhada, essa corrida aqui em Gramado, que tá sendo aqui na Serra Grande, da Várzea Grande, e a gente tá transmitindo aí pra vocês essa nossa vivência aqui na Serra Gaúcha. A gente tem mostrado Gramado e Canela, tem vídeos aqui no canal também ali de rolantes e também da cidade Igrejinha. Aliás, Igrejinha vai sediar mais uma Oktoberfest, o pessoal aí fazendo aquela corrida, aquela caminhada, mantendo aí a atividade física em dia. Eu atualizei a academia por mais três meses, peguei o plano trimestral daqui da academia, em Gramado, academia Upfit, fica ali perto do Vida Boulevard, justamente pra poder melhorar o nosso condicionamento físico, pra continuar fazendo as nossas lives, né? E fazer aí a nossa correria que demanda bastante da saúde, principalmente em Gramado, galera. A gente tem que ter a saúde muito em dia por conta aí da variação climática muito forte. A imunidade tem que ter a imunidade, a imunidade tem que estar bem alta por conta da variação climática. Ontem chegou a 3 graus, 2 graus. E hoje a temperatura tende aí a 23, 24 graus. A gente tá chegando na primavera agora, né? Ali, vamos mostrar mais aí da galera que tá fazendo essa corrida. O pessoal tá naquele pique, né? E vai um salve pra galera que faz crossfit, um salve pra galera que tá sempre aí nas corridas. Pessoal que eu tenho acompanhado também no Instagram, nossos inscritos, seguidores lá no Instagram. Aliás, segue a gente lá no Instagram também, arroba johnnynunes. E tá aí, aqui na Serra Grande, da Várzea Grande, de Gramado. O pessoal fazendo a sua atividade física, cuidar da qualidade de vida, cuidar da saúde. Então vai um salve pra galera que tá sempre praticando as suas atividades físicas aí também. A gente vai até o centro, pessoal. Vou mostrar pra vocês como é que tá Gramado agora. São exatamente 7 e meia da manhã. Aí o camarada aí, correndo. Daqui a pouco vai tá chegando aí primeiro, né? Nesse pique aí na descida. Esse aí é sinistro. A gente tá aqui agora, ó, do lado do Serra Parque. Ali na frente tem o Serra Parque, que vai sediar os eventos de Natal Luz, que eram no Lago Joaquim, na Rita Bia. E agora, a partir desse ano, de 2022, do Natal Luz, vai ser no Serra Parque. Serra Parque, que teve a festa do Festival de Cinema, o Mirada. Teve também o Green Valley. E agora no Natal Luz vai ter o Nativitatem. Também vai ter show ali na Expo Gramado. A gente tá fazendo conexão aqui do bairro Três Pinheiros. Com o bairro Centro. Dá pra pegar ali também no bairro Casa Grande, do Lago Negro. E agora tá com trânsito um pouco ruim por conta aí da corrida mesmo. Corrida de rua. Vocês vão conferir o centro de Gramado, como é que é agora, sete e meia da manhã. Nesse templo que iniciou com o sol e agora tá nublado. Tende a chuveiro hoje. A gente tá na primavera agora. E a gente vai continuar mostrando pra vocês em formato de live e também em formato de vídeo gravado. Levando aí o conteúdo pra vocês, pra vocês ficarem sabendo como é que funciona Gramado, como é que Gramado acontece. E é isso pessoal, vamos continuando aqui o nosso vídeo de hoje. Mostrando a saída da Várzea Grande, da Serra Grande. Indo em direção ao centro de Gramado. Aqui a FG Bia. Rua Fridolino Guilherme Bia. Cortando aqui o Lago Negro. Fazendo conexão ali com o bairro Três Pinheiros. E vocês vão conferindo aí, na íntegra, essa nossa trajetória aqui em Gramado. Vários vídeos que a gente tem gravado. Levando aí o conteúdo pra vocês. Conteúdo esse que mostra a nossa vivência aqui em Gramado. Há mais de três anos. Tem bastante vídeo aí no canal. Se você tá chegando agora, já deixou seu like, se inscreveu. Te incentivo a tá acompanhando aqui o nosso canal. Que a gente tá sempre trazendo novidades aí pra vocês. Como essa aqui agora, ó. Tá a galera fazendo a sua corrida. Participando. Meio que dessa maratona aqui. Olha aí, ó. Vocês acompanhando aí. Esse conteúdo que é exclusivo aqui no YouTube. Daqui a pouco deve chover. O tempo tá cometendo chuva daqui a pouco. Mas por enquanto tá nublado. E essa rua toda aqui é Fridolino Guilherme Bia. E a gente tá na primavera, galera. A gente já tá indo pro final do mês de setembro. Essa rua aqui é FGB. A gente já tem falado bastante dessa rua aqui. Que vem lá desde o bairro Três Pinheiros. Onde a gente começou a gravar. Saindo do Serra Grande, da Várzea Grande. Indo em direção ao centro de gramado. O centro de gramado é logo ali na frente. Daqui a dois minutos. Se você ainda não deixou seu like. Você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreva no canal. Deixa seu like. E acompanha aqui a gente. Na nossa vivência em gramado. Que a gente já tá transmitindo há mais de três anos. À direita tem... Um terreno... Volgã. É o nome do... Provavelmente é o nome... Do residencial. E à esquerda tem o Modena. Do lado aqui do frutifrango. E aqui já tem a rótula principal. Que faz conexão com a borde de Medeiros. Que é essa avenida aqui. A Avenida das Hortências. Quando você passa do bórtico italiano. Indo no sentido centro de gramado. Vindo de lá de Nova Petrópolis. Tem ali... O bórtico italiano. O bórtico alemão. Você vai conferir na Várzea Grande. Ali do lado da Vila do Sol. Essa parte aqui é a Avenida das Hortências. Aqui tem o Carlitos. Carlitos Restaurante. Fondi. Boniate. Também está... Construindo ali. O Boniate. Residencial. Versói Fundi à esquerda. Estilo festa. Restaurante Tomazini. Royal Fundi Gramado. Pizzaria Gramado. À direita tem... A Igreja Apóstolo Paulo. Você já conferiu aqui na íntegra também. Nos outros vídeos. Nos vídeos anteriores. Agora a gente está acessando a Rua São Pedro, que é essa rua aqui que é colada paralela à Borge de Medeiros. Na esquerda tem a Escola Santos Dumont, onde a gente vai votar. Eu transferi meu título para cá e a votação vai ser na semana que vem, início de outubro. Estamos gravando esse vídeo no dia 25 de setembro e aí a corrida está até aqui, vários cones. Essa corrida tem bastante quilometragem e parece que tem pelo menos mais de 5 quilômetros. E é isso pessoal, obrigado pela presença, estamos juntos, um grande abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.